Você é um cristão zeloso? Por John Charles Ryle, Gálatas 4, 18. Tudo bem ser zeloso, desde que o propósito seja bom. O zelo é um assunto, como muitos outros na religião, que infelizmente é mal compreendido. Muitos teriam vergonha de serem considerados cristãos zelosos. Muitos estão prontos para dizer de pessoas zelosas o que Festo disse de Paulo. Você está louco, Paulo, ele gritou. Seu grande aprendizado está deixando você louco. Atos 26, 24. Mas o zelo é um assunto que nenhum leitor da Bíblia tem o direito de ignorar. Se fizermos da Bíblia nossa regra de fé e prática, não podemos nos desviar do assunto do zelo. Devemos olhá-lo diretamente no rosto. O que o apóstolo Paulo diz a Tito? Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu e zeloso de fazer o que é bom. Tito 2, 14. O que o Senhor Jesus diz à igreja de Laodiceia? Seja sincero ou seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse 3, 19. Meu objetivo nesta mensagem é defender a causa do zelo na religião. Acredito que não devemos ter medo dela, mas sim amá-la e admirá-la. Acredito que seja uma grande bênção para o mundo e a origem de inúmeros benefícios para a humanidade. Quero lembrar aos cristãos que Zelote foi um nome dado a um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo e persuadi-los a serem homens e mulheres zelosos. Peço a cada um de vocês que me dê sua atenção enquanto lhes falo algo sobre o zelo. Ouça-me para o seu próprio bem, para o bem do mundo, para o bem da igreja de nosso Cristo. Ouça-me e com a ajuda de Deus mostrarei a você que ser zeloso é ser sábio. Deixe-me mostrar em primeiro lugar o que é zelo no cristianismo. Deixe-me mostrar em segundo lugar quando uma pessoa pode ser corretamente chamada de zelosa no cristianismo. Deixe-me mostrar em terceiro lugar por que é bom que uma pessoa seja zelosa no cristianismo. Em primeiro lugar, quero que consideremos esta questão. O que é zelo no cristianismo? Zelo no cristianismo é um desejo ardente de agradar a Deus, fazer sua vontade e promover sua glória no mundo de todas as maneiras possíveis. É um desejo que não é natural para os homens ou mulheres. É um desejo que o Espírito põe no coração de cada crente quando se converte a Cristo. Mas um desejo que alguns crentes sentem com tanta força do que outros que só eles merecem ser chamados de homens e mulheres zelosos. Esse desejo é tão forte quando realmente reina em uma pessoa que a impele a fazer qualquer sacrifício, passar por qualquer problema, negar a si mesmo a qualquer coisa, sofrer, trabalhar, labutar, gastar-se, ser gasto e até mesmo para morrer se eles puderem agradar a Deus e honrar a Cristo. Uma pessoa zelosa no cristianismo é preeminentemente uma pessoa de uma coisa. Não basta dizer que eles são sinceros, fortes, intransigentes, meticulosos, sinceros e fervorosos de espírito. Eles só veem uma coisa. Eles se preocupam com uma coisa. Eles vivem por uma coisa. Eles são engolidos por uma coisa. E essa uma coisa é agradar a Deus. Quer vivam, quer morram, quer tenham saúde, quer estejam doentes, quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer agradem aos homens, quer ofendam, quer sejam considerados sábios, quer sejam eles considerados tolos, quer sejam acusados, quer sejam elogiados, quer recebam honra, quer sejam envergonhados, Por tudo isso, a pessoa zelosa não se importa em nada. Eles têm paixão por uma coisa. E essa coisa é agradar a Deus e promover a glória de Deus. Se eles são consumidos no próprio ardor de sua paixão por Deus, eles não se importam, eles estão contentes. Eles sentem que como uma vela foram feitos para queimar. E se eles são consumidos na queima, eles apenas fizeram o trabalho para o qual Deus os designou. Tal pessoa sempre encontrará uma esfera para seu zelo. Se eles não podem trabalhar, ou dar dinheiro, ou um homem não pode pregar, então eles vão chorar, suspirar e orar. Sim, se eles são extremamente pobres em um leito perpétuo de doença, eles farão com que a atividade do pecado ao seu redor diminua até a paralisação, intercedendo continuamente contra ele. Se não puderem lutar no vale com Josué, farão o trabalho de Moisés, Arão e Ur na colina, Êxodo 17, 9 a 13. Se eles forem impedidos de trabalhar, eles não darão descanso ao Senhor até que a ajuda seja levantada de outro lado e o trabalho esteja feito. É isso que quero dizer quando falo de zelo no cristianismo. Todos nós conhecemos o hábito mental que torna os homens grandes neste mundo, que torna homens como Alexandre o Grande, ou Júlio César, ou Oliver Cromwell, ou Pedro o Grande, ou Napoleão. Sabemos que com todos os seus defeitos, todos eram homens de uma coisa. Eles se lançaram em uma grande busca. Eles não se importavam com mais nada. Eles colocam todo o resto de lado. Eles consideravam tudo mais como de segunda categoria e de importância secundária, em comparação com a única coisa que colocavam diante de seus olhos todos os dias que viviam. Digo que o mesmo hábito mental aplicado ao serviço do Senhor Jesus Cristo torna-se o zelo cristão. Conhecemos o hábito mental que torna os homens grandes nas ciências deste mundo, que torna homens como Arquimedes, ou Sir Isaac Newton, ou Galileu, ou James Watt. Todos estes eram homens de uma coisa. Eles trouxeram os poderes de suas mentes em um único foco. Eles não se importavam com mais nada, e este foi o segredo do seu sucesso. Digo que esse mesmo hábito consagrado ao serviço de Deus se torna zelo cristão. Conhecemos o hábito mental que torna os homens ricos, que os faz acumular grandes fortunas e deixar milhões para trás. Que tipo de pessoas eram os banqueiros, mercadores e comerciantes, que deixaram um nome atrás de si como homens que adquiriram imensa riqueza e ficaram ricos, embora possam ter nascido na pobreza. Eles eram todos homens que se dedicavam inteiramente a seus negócios e negligenciavam todo o resto por causa desse negócio. Eles deram sua primeira atenção, seus primeiros pensamentos, o melhor de seu tempo e a melhor parte de sua mente para levar adiante as transações nas quais estavam envolvidos. Eles eram homens de uma coisa. Seus corações não estavam divididos. Eles se dedicaram de corpo, alma e mente aos seus negócios. Eles pareciam viver para nada mais. Agora, esse hábito mental, esse zelo, era a característica de todos os apóstolos. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ouça-o quando ele fala aos anciãos de Éfeso pela última vez. Não considero minha vida digna de nada para mim, contanto que eu possa terminar a carreira e completar a tarefa que o Senhor Jesus me deu, a tarefa de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Atos 20, 24. Ouça-o novamente quando ele escreve aos filipenses. Uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou do céu em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Veja-o desde o dia de sua conversão, desistindo de suas brilhantes perspectivas, abandonando tudo por amor a Cristo e saindo para pregar aquele mesmo Jesus a quem ele havia desprezado. Veja-o indo e voltando por todo o mundo desde aquele tempo, através da perseguição, através da opressão, através da oposição, através de prisões, através de correntes, através de aflições, através de coisas próximas à própria morte, até o dia em que ele selou sua fé com seu sangue e morreu em Roma, um mártir, por aquele Evangelho que ele havia proclamado por tanto tempo. Este foi o verdadeiro zelo cristão. Novamente, essa era a característica dos primeiros cristãos. Eles eram pessoas contra quem as pessoas em todos os lugares estavam falando. Atos 28 e 22. Eles foram levados a adorar a Deus em tocas e cavernas da terra. Frequentemente, eles perdiam tudo no mundo por causa de sua religião. Eles geralmente não ganharam nada além da cruz, perseguição, vergonha e reprovação. Mas eles raramente, muito raramente voltavam. Se não pudessem debater, pelo menos poderiam sofrer. Se não conseguissem convencer seus adversários com argumentos, pelo menos poderiam morrer e provar que eles mesmos eram muito sérios. Veja Inácio viajando alegremente para o lugar onde seria devorado por leões e dizendo enquanto ia, Agora, começo a ser um discípulo de meu mestre, Cristo. Ouça o velho Policarpo diante do governador romano dizendo ousadamente quando chamado a negar a Cristo. 86 anos servia a Cristo e ele nunca me ofendeu em nada. Como então posso injuriar meu rei? Este era o verdadeiro zelo. Esta foi novamente a característica de Martinho Lutero. Ele desafiou corajosamente a hierarquia mais poderosa que o mundo já viu. Ele revelou suas corrupções com uma mão inabalável. Ele pregou a negligenciada verdade da justificação pela fé, apesar das maldições e excomunhões que foram pesadamente derramadas sobre ele. Veja-o defendendo sua causa perante o imperador e uma hoste de homens deste mundo. Ouça-o dizer quando os homens o persuadiam a não ir e o lembravam do destino de John Huss. Mesmo que houvesse um demônio sob cada telha nos telhados deste edifício, em nome do Senhor eu irei adiante. Este foi o verdadeiro zelo. Esta foi novamente a característica de nossos próprios reformadores ingleses. Você o tem em nosso primeiro reformador Wycliffe. Quando ele se levantou em seu leito de doente e disse aos frades que queriam que ele se retratasse de tudo o que havia dito contra o Papa. Não morrerei, mas viverei para declarar a maldade dos frades. Você tem isso em Cramer, morrendo na fogueira em vez de negar o evangelho de Cristo, estendendo aquela mão para ser queimada pela primeira vez, que em um momento de fraqueza assinou uma retratação e dizendo enquanto a segurava nas chamas, esta mão indigna. Você tem isso no velho Latimer, de pé corajosamente em sua lenha para o fogo, na idade de 60 anos e dizendo a Ridley, Coragem irmão Ridley, acenderemos uma vela como esta hoje que pela graça de Deus nunca se apagará. Isso era zelo. Novamente essa tem sido a característica de todos os maiores missionários. Você vê isso no Dr. Judson, em Cary, em Morrison, em Schwartz, em Williams, em Brainerd, em Elliot. Você vê isso em nenhum lugar com mais brilho do que em Henry Martin. Aqui estava um homem que alcançara as mais altas honras escolares que Cambridge poderia conceder. Qualquer que fosse a profissão que escolhesse seguir, ele tinha as mais deslumbrantes perspectivas de sucesso. Ele virou as costas para tudo. Ele escolheu pregar o evangelho aos pobres pagãos irracionais. Ele saiu para uma sepultura precoce em uma terra estrangeira. Ele disse, quando chegou lá e viu a condição do povo, Eu estaria disposto a ser despedaçado se ao menos pudesse ouvir o soluço de arrependimento. Se pudesse ver os olhos da fé direcionados ao Redentor. Isso era zelo. Mas vamos desviar o olhar de todos os exemplos terrenos e lembrar que o zelo era preeminentemente a característica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dele foi escrito centenas de anos antes que ele viesse à terra, que ele envolveu-se em zelo como em um manto, e o zelo pela tua casa me consome. E suas próprias palavras foram, Por onde devemos começar se tentarmos dar exemplos de seu zelo? Onde deveríamos terminar se uma vez começarmos? Acompanhe todas as narrativas de sua vida nos quatro evangelhos. Leia toda a história do que ele foi desde o início de seu ministério até o fim. Certamente, se alguma vez houve alguém que era todo zeloso, foi nosso grande exemplo, nossa cabeça, nosso sumo sacerdote, o grande pastor de nossa profissão, o Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas forem verdadeiras, não devemos apenas tomar cuidado para não desperdiçar o zelo, mas também devemos ter cuidado para não permitir que o zelo seja desperdiçado em nossa presença. Pode ser mal direcionado e então se tornar uma maldição, mas pode ser direcionado para os fins mais elevados e melhores e então é uma poderosa bênção. Como fogo, é um dos melhores servos, mas também como fogo, se não for bem dirigido, pode ser o pior dos mestres. Não dê ouvidos àquelas pessoas que falam de zelo como fraqueza e entusiasmo. Não dê ouvidos àqueles que não veem beleza nas missões, que riem de todas as tentativas de conversão de almas que chamam de inúteis as agências para enviar o evangelho ao mundo e que consideram missões urbanas, visitações e pregações ao ar livre como nada além de tolice e fanatismo. Cuidado para que juntando-se a um clamor desse tipo, você não condene o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, temo que haja muitos cristãos professos que se tivessem vivido nos dias em que nosso Senhor e seus apóstolos andaram sobre a terra, teriam chamado a ele e a todos os seus seguidores de fanáticos e entusiastas. Há muitos, eu temo, que têm mais em comum com Anás e Caifás, com Pilatos e Herodes, com Festo e Agripa, com Félix e Galho, do que com Paulo e o Senhor Jesus Cristo. Passo agora ao meu segundo ponto. Quando um homem é verdadeiramente zeloso no cristianismo, nunca houve uma graça da qual Satanás não tenha feito uma falsificação. Nunca houve uma moeda emitida pela Casa da Moeda que os falsificadores não conhecem imediatamente algo muito parecido. Foi uma das práticas cruéis de Nero, primeiro costurar cristãos em peles de animais selvagens e depois escá-los com cães. É um dos artifícios de Satanás colocar cópias distorcidas das graças do crente diante dos olhos dos homens e assim trazer as verdadeiras graças ao desprezo. Nenhuma graça sofreu tanto assim como zelo. De nenhum talvez haja tantas fraudes e falsificações. Devemos, portanto, limpar o terreno de todo o lixo sobre esta questão. Devemos descobrir quando o zelo no cristianismo é realmente bom, verdadeiro e de Deus. Se o zelo for verdadeiro, será um zelo segundo conhecimento. Não deve ser um zelo cego e ignorante. Deve ser um princípio calmo, razoável e inteligente, que pode mostrar a garantia das escrituras para cada passo dado. Os judeus não convertidos tinham zelo. Paulo diz, posso testificar a respeito deles que são zelosos de Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento. Romanos 10 e 2 Saulo tinha zelo quando era um fariseu perseguidor. Ele mesmo diz em um de seus discursos aos judeus, Eu era tão zeloso de Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Atos 22 e 3 Manassés teve zelo nos dias em que era idólatra. Aquele homem jogou seus próprios filhos no fogo, que deu fruto de seu corpo ao falso deus Moloque para espiar o pecado de sua alma. Aquele homem tinha zelo. Tiago e João tiveram zelo quando teriam incendiado uma aldeia samaritana. Mas Nosso Senhor os repreendeu. Pedro teve zelo quando desembanhou sua espada e cortou a orelha de Malco. Mas ele estava completamente errado. Bonner e Gardner tiveram zelo quando queimaram Latimer e Cranmer. Eles não foram sinceros? Façamos-lhe justiça. Eles eram zelosos, embora fosse por uma religião falsa. Os membros da Inquisição Católica Romana na Espanha tinham zelo quando torturavam homens e os punham em mortes horríveis porque não abandonavam o Evangelho. Sim, eles marcharam homens e mulheres para a fogueira em procissão solene e chamaram isso de um ato de fé e acreditaram que estavam prestando um serviço a Deus. Os hindus que costumavam se deitar diante do carro de Juggernaut e permitir que seus corpos fossem esmagados sob suas rodas. Eles não tinham zelo? As viúvas da Índia, que costumavam se queimar na pira funerária de seus maridos falecidos. Os católicos romanos que perseguiram até a morte os valdenses e albigenses e jogaram homens e mulheres de penhascos nas rochas abaixo porque eram hereges. Eles não tinham zelo? Os sarracenos, os cruzados, os jesuítas, os anabatistas de Munster, todos eles não tinham zelo? Sim, sim, eu não nego isso. Todos esses grupos tinham um zelo inquestionável. Todos eram zelosos, todos foram muito fervorosos. Mas o zelo deles não era o zelo que Deus aprova. Não era um zelo baseado no conhecimento. Além disso, se o zelo for verdadeiro, será um zelo gerado por motivos verdadeiros. Tal é a sutileza do coração que os homens frequentemente fazem coisas certas por motivos errados. Amazias e Joás, reis de Judá, são provas impressionantes disso. Da mesma forma, um homem pode ter zelo pelas coisas que são boas e corretas, mas por motivos de segunda categoria e não pelo desejo de agradar a Deus. E tal zelo não vale nada, é prata impura, é totalmente inadequado quando colocado na balança de Deus. O homem olha apenas para a ação, Deus olha para o motivo. O homem só pensa na quantidade de trabalho realizado, Deus considera o coração do executor. Existe tal coisa como o zelo do espírito partidário. É bem possível que um homem seja incansável em promover o interesse de sua própria igreja ou denominação e ainda assim não tenha graça em seu próprio coração. Estar pronto para morrer pelas opiniões distintivas de seu tipo de cristianismo e ainda assim não ter amor real por Cristo. Tal era o zelo dos fariseus. Eles viajam por terra e mar para ganhar um único convertido e quando ele se torna um, eles o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que eles. Mateus 23.15 Esse zelo não é verdadeiro. Existe tal coisa como o zelo do mero egoísmo. Há momentos em que é do interesse dos homens serem zelosos em seu cristianismo. Poder e influência às vezes são dados a homens piedosos. As coisas boas do mundo às vezes são alcançadas usando o manto da religião. E sempre que for esse o caso, não faltará falso zelo. Tal era o zelo de Joabe quando servia a Davi. Existe tal coisa como o zelo do amor ao louvor. Tal era o zelo de Jeú quando ele estava derrubando a adoração de Baal. Lembre-se de como ele encontrou Jonadabe, filho de Recabe, e disse Venha comigo e veja meu zelo pelo Senhor, segundo Reis 10.16 Tal é o zelo que John Bunyan se refere em progresso dos peregrinos quando fala de alguns que foram para louvor ao monte Sião. Algumas pessoas se alimentam dos elogios de seus semelhantes. Eles preferem tê-lo dos cristãos do que não ter nenhum. É uma prova triste e humilhante da corrupção do homem que não haja nenhum grau de abnegação e autossacrifício ao qual os homens não possam ir por motivos falsos. Não se segue que a religião de um homem seja verdadeira porque ele dá seu corpo para ser queimado ou porque dá seus bens para alimentar os pobres. O apóstolo Paulo nos diz que um homem pode fazer isso e ainda assim não ter amor verdadeiro. 1 Coríntios 13.1 a seguir Não se segue porque os homens vão para o deserto e se tornam eremitas que portanto eles sabem o que é a verdadeira abnegação. Não se segue que as pessoas se encerram em mosteiros e conventos ou se tornam irmãs de caridade e irmãs de misericórdia que portanto saibam o que é a verdadeira crucificação da carne e autossacrifício aos olhos de Deus. Todas essas coisas que as pessoas podem fazer com princípios errados. Eles podem fazê-los por motivos errados para satisfazer um orgulho secreto e amor pela notoriedade mas não pelo verdadeiro motivo de zelo pela glória de Deus. Todo esse zelo, entendamos, é falso. É da terra e não do céu. Além disso, se o zelo for verdadeiro será um zelo pelas coisas de acordo com a mente de Deus e sancionado por exemplos claros na palavra de Deus. Tomemos, por exemplo, aquele maior e melhor tipo de zelo quero dizer zelo por nosso próprio crescimento em santidade pessoal. Tal zelo fará com que o homem sinta continuamente que o pecado é o mais poderoso de todos os males e a conformidade com Cristo a maior de todas as bênçãos. Isso o fará sentir que não há nada que não deva ser feito a fim de manter uma caminhada íntima com Deus. Isso o deixará disposto a cortar sua mão direita ou arrancar seu olho direito ou fazer qualquer sacrifício se ele puder alcançar uma comunhão mais íntima com Jesus. Não é exatamente isso que você vê no apóstolo Paulo? Ele diz Tomemos como outro exemplo o zelo pela salvação das almas. Tal zelo fará com que o homem arda de desejo de remover as trevas que cobrem as almas de multidões e de trazer todo homem, mulher e criança que ele vê ao conhecimento do Evangelho. Não é isso que você vê no Senhor Jesus? Diz-se que ele não deu a si mesmo nem a seus discípulos muito tempo livre e às vezes eles nem tinham a chance de comer. Marcos 6, 31 Não é isso que você vê no apóstolo Paulo? Ele diz Tornei-me tudo para todos para por todos os meios poder salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22 Tomemos por outro exemplo o zelo contra práticas malignas. Tal zelo fará com que o homem odeie tudo o que Deus odeia como embriaguez, escravidão ou infanticídio e deseje varre-lo da face da terra. Isso o deixará com ciúmes da honra e da glória de Deus e considerará como uma ofensa tudo o que lhe rouba isso. Não é isso que você vê em Finéas, filho de Eleazar? Ou em Ezequias e Josias, quando eliminaram a idolatria na terra? Tomemos como outro exemplo o zelo pela manutenção das doutrinas do Evangelho. Tal zelo fará com que o homem odeie o ensino antibíblico assim como odeia o pecado. Isso o fará considerar o erro religioso como uma pestilência que deve ser detida, custe o que custar. Isso o tornará escrupulosamente cuidadoso com cada palavra no conselho de Deus para que por alguma omissão todo o Evangelho seja estragado. Não é isso que você vê em Paulo em Antioquia quando ele resistiu a Pedro na cara e disse que ele estava claramente errado. Gálatas 2 e 11 Esse é o tipo de coisa que compõe o verdadeiro zelo. Tal zelo, entendamos, é honroso diante de Deus. Além disso, se o zelo for verdadeiro, será um zelo temperado com amor. Não será um zelo amargo. Não será um ódio feroz das pessoas. Não será um zelo que está pronto para empunhar a espada e atacar com as armas do mundo. As armas do verdadeiro zelo não são mundanas, mas espirituais. O verdadeiro zelo odiará o pecado e, no entanto, amará o pecador. O verdadeiro zelo odiará a heresia e, no entanto, amará o herege. O verdadeiro zelo anseia por esmagar o ídolo, mas tem pena do idólatra. O verdadeiro zelo detesta todo tipo de maldade, mas trabalha para fazer o bem até mesmo para o mais vil dos pecadores. O verdadeiro zelo advertirá como Paulo advertiu aos gálatas e, no entanto, sentirá ternura como uma enfermeira ou uma mãe sobre seus filhos errantes. Exporá os falsos mestres, como Jesus fez com os escribas e fariseus, e ainda assim chorará eternamente como Jesus fez por Jerusalém quando se aproximou dela pela última vez. O verdadeiro zelo será decidido como um cirurgião lidando com um membro doente, mas o verdadeiro zelo será gentil como aquele que cura as feridas de um irmão. O verdadeiro zelo falará a verdade com ousadia, como a tanásio contra o mundo e não se importará com quem é ofendido, mas o verdadeiro zelo se esforçará em falar para falar a verdade em amor. Além disso, se o zelo for verdadeiro, ele se unirá a uma profunda humildade. Um homem verdadeiramente zeloso será o último a descobrir a grandeza de suas próprias realizações. Tudo o que ele é e faz ficará imensamente aquém de seus próprios desejos, de modo que ele ficará cheio de um senso de sua própria fraqueza e ficará surpreso ao pensar que Deus deva trabalhar por meio dele. Como Moisés, quando desceu da montanha, ele não perceberá que seu rosto brilha. Como o justo no capítulo 25 de Mateus, ele não estará ciente de suas próprias boas obras. Dr. Bill Kenney é alguém que é elogiado por todas as igrejas. Ele foi um dos primeiros a defender a causa dos pagãos que perecem. Ele literalmente gastou-se, corpo e mente, trabalhando para despertar os cristãos adormecidos para ver a importância das missões. No entanto, ele diz em uma de suas cartas, não sei se alguma vez tive o que os cristãos chamam de zelo. Whitefield foi um dos mais zelosos pregadores do evangelho que o mundo já viu. Fervente de espírito, instantâneo a tempo e fora de tempo, ele era uma luz ardente e brilhante e levava milhares a Deus. No entanto, ele diz depois de pregar por 30 anos, Senhor, ajude-me a começar a começar. Shane foi uma das maiores bênçãos que Deus já deu à igreja da Escócia. Ele era um ministro insaciavelmente desejoso da salvação das almas. Poucos homens fizeram tanto bem quanto ele, embora tenha morrido aos 29 anos. No entanto, ele diz em uma de suas cartas, ninguém exceto Deus sabe que abismo de corrupção está em meu coração. É perfeitamente maravilhoso que Deus possa abençoar tal ministério. Podemos ter certeza de que onde há presunção, há pouco zelo verdadeiro. Peço a todos vocês que se lembrem especialmente da descrição do verdadeiro zelo que acabei de dar. Zelo de acordo com o conhecimento, zelo por motivos verdadeiros, zelo justificado por exemplos bíblicos, zelo temperado com amor, zelo acompanhado de profunda humildade. Este é o verdadeiro zelo genuíno. Este é o tipo de zelo que Deus aprova. Você e eu nunca precisamos ter medo de ter tanto zelo. Peço que se lembrem da descrição por causa dos tempos em que vivemos. Cuidado para não supor que a sinceridade por si só pode constituir o verdadeiro zelo. Essa seriedade, por mais ignorante que seja, torna um homem e um cristão realmente zeloso aos olhos de Deus. Há uma geração nos dias de hoje que idolatra o que chama de seriedade no cristianismo. Esses homens não permitirão que nenhuma falha seja encontrada em um homem sério. Quaisquer que sejam suas opiniões teológicas, se ele é um homem sério, isso é o suficiente para essas pessoas e não devemos pedir mais nada. Eles dizem que devemos simplesmente ignorar os pontos minuciosos da doutrina e quaisquer perguntas sobre palavras e nomes sobre os quais os cristãos não concordam. O homem é um homem sério? Se for, devemos ficar satisfeitos. A seriedade em seus olhos cobre uma multidão de pecados. Eu o advirto solenemente para tomar cuidado com essa doutrina duvidosa. Esses idólatras da seriedade querem nos fazer acreditar que Deus não nos deu um padrão de verdade e erro ou que o verdadeiro padrão, a Bíblia, é tão obscuro que nenhum homem pode descobrir o que é a verdade simplesmente lendo-a. Eles desprezam a palavra, a palavra escrita e, portanto, devem estar errados. Esses idólatras da seriedade nos fariam condenar todas as testemunhas da verdade e todos os oponentes dos falsos ensinos desde o tempo do Senhor Jesus até hoje. Os escribas e fariseus eram sérios, mas nosso Senhor se opôs a eles. E devemos nos atrever a insinuar o pensamento de que eles deveriam ter sido deixados sozinhos? A rainha Mary estava empenhada em restaurar a religião católica romana e em tentar derrubar o protestantismo. Mas irmãos piedosos que acreditavam em Cristo com verdade e seriedade se opuseram a ela até a morte. E devemos ousar dizer que, uma vez que ambas as partes eram sérias, ambas estavam certas? Os adoradores do diabo e idólatras de hoje são sérios e, no entanto, nossos missionários trabalham para expor seus erros. E ousamos dizer que a seriedade os levaria ao céu e que missionários para pagãos e católicos romanos deveriam ficar em casa? Vamos realmente admitir que a Bíblia não nos mostra o que é a verdade? Vamos realmente colocar uma coisa vaga chamada seriedade no lugar de Cristo e sustentar que nenhum homem sério pode estar errado? Deus nos livre de dar lugar a tal doutrina. Eu me encolho com o horror de tal teologia. Advirto solenemente os homens para que tomem cuidado para não se deixarem levar por ela, pois é comum e muito sedutora nos dias de hoje. Cuidado com isso, pois é apenas uma nova forma de um velho erro. Aquele velho erro que diz que um homem que vive uma vida séria e justa não pode estar errado. Admire o zelo. Busque o zelo. Incentive o zelo. Mas veja que seu próprio zelo é verdadeiro. Veja que o zelo que você admira nos outros é um zelo baseado no conhecimento. Um zelo por motivos corretos. Um zelo que pode extrair capítulos e versículos da Bíblia para seu fundamento. Qualquer zelo, mas isso não passa de um fogo enganador. Não é inflamado pelo Espírito Santo. Passo agora ao meu terceiro ponto. Deixe-me mostrar por que é bom para uma pessoa ser zelosa. É certo que Deus nunca deu a homens e mulheres um mandamento que não fosse do seu interesse obedecer. Ele nunca deu um ensinamento a seu povo crente que seu povo não acharia sua maior felicidade em seguir. Isso é verdade para todas as instruções sobre o caráter cristão. Talvez seja verdade eminentemente no caso de zelo. O zelo é bom para a alma do cristão. Todos nós sabemos que o exercício é bom para a saúde e que o exercício regular de nossos músculos e membros promove nosso conforto corporal e aumenta a força corporal. Ninguém tem tanto prazer em Cristo quanto aqueles que estão sempre zelosos por sua glória, vigilantes sobre sua própria caminhada, sensíveis às suas próprias consciências, cheios de preocupação com as almas dos outros e sempre vigiando, trabalhando, trabalhando e se esforçando para expandir o conhecimento de Jesus Cristo na terra. Esses homens e mulheres vivem em plena luz do sol e, portanto, seus corações estão sempre aquecidos. Tais homens e mulheres regam os outros e, portanto, eles mesmos são regados. Seus corações são como um jardim diariamente renovado pelo orvalho do Espírito Santo. Eles honram a Deus e, portanto, Deus os honra. Quero ter certeza de que todos entenderam o que estou dizendo. Não quero parecer falar irrefletidamente de qualquer crente. Sei que o Senhor se agrada do seu povo. Salmo 149, verso 4 Não há um, do menor ao maior, desde a menor criança no reino de Deus até o guerreiro mais velho na batalha contra Satanás, não há um em que o Senhor Jesus Cristo não tenha grande prazer. Somos todos seus filhos e, por mais fracos que alguns de nós possamos ser, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13 Somos todas as plantas que Ele plantou. E, embora muitos de nós sejamos plantas pobres e fracamente exóticas, dificilmente permanecendo vivas em solo estrangeiro, ainda assim, como o jardineiro ama aquilo que suas mãos ergueram, assim também o Senhor Jesus ama os pobres pecadores que confiam nele. Mas, enquanto digo isso, também acredito que o Senhor tem prazer especial naqueles que são zelosos por Ele, naqueles que dão seu corpo, alma e espírito para estender sua glória neste mundo. A eles, Ele se revela de uma forma diferente dos outros. Para eles, Ele mostra coisas que os outros nunca veem. Ele abençoa o trabalho de suas mãos. Ele os elogia com contentamento espiritual sobre o qual outros apenas ouviram falar. São pessoas segundo o seu próprio coração, pois são pessoas mais parecidas com Ele do que outras. Ninguém tem tanta alegria e paz em crer. Ninguém tem um contentamento tão tangível em seu cristianismo. Ninguém tem tanto do céu na terra. Ninguém vê e sente tanto a compaixão do Evangelho quanto aqueles que são zelosos, sérios, cristãos devotos. Para o bem de nossas próprias almas. Assim como o zelo é bom para nós individualmente, também é bom, em um sentido geral, para a igreja professa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é tão eficaz para manter vivo o verdadeiro cristianismo como o fermento dos zelosos cristãos espalhados pela igreja. Como sal, eles impedem que todo o corpo entre em estado de decomposição. Ninguém, exceto homens desse tipo, pode reviver igrejas que estão prestes a morrer. É impossível superestimar a dívida que todos os cristãos têm com o zelo. O maior erro que os líderes de uma igreja podem cometer é expulsar homens zelosos de sua congregação. Ao fazer isso, eles drenam o sangue vital do sistema e promovem o declínio e a morte da igreja. Deus se deleita em honrar o zelo. Examine a lista de cristãos que foram usados poderosamente por Deus. Quem são os homens que deixaram as marcas mais profundas e indeléveis na igreja do seu tempo? Quem são os homens que Deus geralmente honrou para construir os muros de sua cião e também para lutar contra o inimigo no portão? Ele não usa homens de erudição e talento literário tão prontamente quanto os homens zelosos. Latimer não era um estudioso tão profundo quanto Cranmer ou Ridley. Ele não podia citar de memória sobre a igreja primitiva como eles faziam. Ele se recusou a ser arrastado para discussões sobre a história da igreja. Ele se apegou à sua bíblia. No entanto, está claro que nenhum reformador inglês deixou uma impressão tão duradoura na nação quanto o velho Latimer. E qual foi o motivo? Seu zelo simples. Baxter, o puritano, não era igual a alguns de seus contemporâneos em dons intelectuais. Ele de forma alguma poderia estar no mesmo nível de Mantle ou Owen. No entanto, poucos homens provavelmente exerceram uma influência tão ampla na geração em que ele viveu. E qual foi o motivo? Seu zelo ardente. Whitefield, Wesley, Barrage e Venn eram inferiores em realizações mentais a Butler e Watson. Mas eles produziram efeitos nas pessoas deste país que 50 Butlers e Watsons provavelmente nunca teriam produzido. Eles salvaram a igreja da Inglaterra da ruína. E qual era o segredo do seu poder? Seu zelo. Esses homens estiveram à frente em momentos decisivos na história da igreja. Eles permaneceram impassíveis durante as tempestades de oposição e perseguição. Pode-se dizer que eles não tinham medo de ficar sozinhos. Eles não se importavam se seus motivos fossem mal interpretados. Eles consideravam tudo uma perda por causa da verdade. Cada um deles era eminentemente um homem de uma coisa. E essa única coisa era promover a glória de Deus e declarar sua verdade no mundo. Eles estavam todos em chamas e então eles acenderam outros. Eles estavam bem acordados e assim despertaram outros. Eles estavam sempre trabalhando e então envergonharam os outros para que também trabalhassem. Desceram da montanha sobre homens como Moisés. Brilharam como se estivessem na presença de Deus. Eles carregavam com eles em todos os lugares por onde andavam no mundo algo da atmosfera e sabor do próprio céu. Em certo sentido, pode-se dizer que o zelo é contagioso. Nada é mais útil para aqueles que professam ser cristãos do que ver um verdadeiro cristão vivo, um homem zeloso de Deus. Eles podem falar com ele com reprovação. Podem criticá-lo. Podem criticar sua conduta. Podem olhar para ele com desconfiança. Podem não entendê-lo mais do que os homens entendem um novo fenômeno nos céus quando ele aparece. Mas em graus tão leves que são virtualmente imperceptíveis, um homem zeloso os faz bem. Ele abre os olhos deles. Ele os faz sentir sua própria indiferença. Ele torna visível a sua própria grande escuridão. Ele os compele a ver seu próprio vazio. Ele os obriga a pensar, gostem ou não, o que estamos fazendo. Não somos nada melhores do que um vegetal que cresce da terra. Pode ser uma triste verdade que um pecador destrua muitas pessoas boas. Mas também é uma bendita verdade que um cristão zeloso pode fazer muito bem. Sim. Um único homem zeloso em uma cidade, um homem zeloso em uma congregação, um homem zeloso em uma sociedade, um homem zeloso em uma família, pode ser uma grande bênção. Quantos ministérios úteis esse homem realiza? Quanta atividade cristã ele muitas vezes chama à existência, o que de outra forma teria permanecido adormecido? Quantas fontes ele abre que de outra forma teriam sido seladas? Na verdade, há uma profunda mina de verdade nessas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas, assim como o zelo é bom para a igreja e para os indivíduos, o zelo também é bom para o mundo. Onde estaria o trabalho missionário se não fosse o zelo? Onde estariam nossas missões de cidade e missões escolares se não fosse o zelo? Onde estaria nosso programa evangelístico sem zelo? Sem zelo, quem estaria disposto a ir e erradicar o pecado e a ignorância, encontrar os lugares escuros da terra e recuperar as pobres almas perdidas? Onde estariam todos esses gloriosos instrumentos para o bem se não fosse o zelo cristão? O zelo deu origem a muitas dessas instituições e o zelo as mantém em funcionamento quando começam. O zelo reúne alguns homens desprezados e os torna o núcleo de muitos ministérios poderosos. O zelo evita que o homem se torne preguiçoso e sonolento quando o ministério é grande e começa a receber o favor do mundo. O zelo levanta homens para sair, colocando suas vidas em suas mãos. O que seria das massas ignorantes que lotam as ruas e becos de nossas cidades crescidas se não fosse pelo zelo cristão? Os governos nada podem fazer com eles. Não podem fazer leis que enfrentem o mal. A grande maioria dos cristãos professos não tem olhos para vê-lo. Como o sacerdote e o levita, eles passam do outro lado. Mas o zelo tem olhos para ver. Um coração para sentir, uma cabeça para inventar, uma língua para pleitear, mãos para trabalhar e pés para viajar. A fim de resgatar as pobres almas e resgatá-las de seu estado caído. O zelo não fica meditando sobre as dificuldades, mas simplesmente diz Aqui estão algumas almas que estão perecendo e faremos algo. O zelo não recua porque o inimigo está no caminho. Olha por cima de suas cabeças como Moisés em pé no topo de pisga e diz O zelo não espera por reforços e atrasos até que as boas obras estejam na moda. Ele avança como alguém que está abandonado e confia que outros o seguirão eventualmente. Sim, o mundo sabe muito pouco que dívida tem para com o zelo cristão. Quantos crimes ela reprimiu? Quanta desobediência evitou? Quanto descontentamento público acalmou? Quanta obediência à lei e amor à ordem ela produziu? Quantas almas salvou? Sim, e acredito que sabemos muito pouco do que poderia ser realizado se todo cristão fosse uma pessoa zelosa. Quanto se mais ministros fossem zelosos, quanto mais leigos fossem mais zelosos, ó, pelo bem do mundo, assim como pelo seu próprio, resolva, trabalhe, esforce-se para ser um cristão zeloso. Que todo aquele que professa ser cristão tenha cuidado para não reprimir o zelo. Busque-o, cultive-o. Tente aumentar o fogo em seu próprio coração e no coração dos outros, mas nunca, nunca o pare. Cuidado para não jogar água fria nas almas zelosas sempre que se encontrar com elas. Cuidado para não cortar pela raiz esse presente precioso quando ele brota pela primeira vez. Se você é pai ou mãe, tome cuidado para não reprimi-lo em seus filhos. Se você é marido, tome cuidado para não impedir isso em sua esposa. Se você é um irmão, tome cuidado para não contê-lo em suas irmãs. E se você é um ministro, tenha cuidado para não contê-lo nos membros de sua congregação. É um rebento da plantação do próprio céu. Cuidado para não esmagá-lo pelo amor de Deus. Zelo pode cometer erros. O zelo pode precisar de direção. O zelo pode carecer de orientação, controle e aconselhamento. Como os elefantes em antigos campos de batalha, às vezes pode ferir o seu próprio lado. Mas o zelo não precisa ser restringido em um mundo miserável, frio, corrupto e miserável como este. O zelo, como John Knox destruindo os mosteiros escoceses, pode ferir os sentimentos de cristãos tacanhos e sonolentos. Pode ofender os preconceitos daqueles religiosos antiquados que odeiam tudo o que é novo. E como aqueles que queriam que soldados e marinheiros continuassem usando tranças, abominam toda mudança. Mas o zelo no final será justificado por seus resultados. O zelo, como John Knox, a longo prazo fará infinitamente mais bem do que mal. Há um perigo de haver muito zelo pela glória de Deus. Deus perdoe quem pensa que existe. Você conhece pouco da natureza humana. Você esquece que a doença é muito mais contagiosa do que a saúde e que é muito mais fácil pegar um resfriado do que dar calor. Confie nisso. A igreja raramente precisa de um freio, mas muitas vezes precisa de uma espora. Raramente precisa ser contido. Muitas vezes precisa ser estimulado. E agora, para concluir, deixe-me tentar aplicar este assunto à consciência de cada um de vocês. É um assunto de advertência. Um assunto estimulante. Um assunto encorajador. De acordo com o estado de nossos corações. Espero, com a ajuda de Deus, dar a cada leitor sua porção. Em primeiro lugar, deixe-me oferecer um aviso a todos os que se sentam em igrejas e ainda não fizeram uma profissão clara de cristianismo. Existem milhões, eu temo, nesta condição. Se você é um, o assunto diante de você está cheio de advertências solenes. Oh, que o Senhor em misericórdia possa inclinar seu coração para recebê-lo. Pergunto-lhe, então, com todo o amor, onde está o seu zelo no cristianismo? Com a Bíblia aberta diante de mim, ouso pedir. Mas com sua vida diante de mim, eu tremo qual será a sua resposta. Pergunto novamente, onde está o seu zelo pela glória de Deus? Onde está o seu zelo por compartilhar o Evangelho de Cristo ao mundo mau? Zelo, que era a característica do Senhor Jesus? Zelo, que é a característica dos anjos? Zelo, que brilha em todos os cristãos mais brilhantes? Onde está o seu zelo, leitor não convertido? Onde está o seu zelo? Você sabe que não está em lugar nenhum. Você sabe que não vê valor nisso. Você sabe que é desprezado e rejeitado como mau por você e seus companheiros. Você sabe que não tem lugar, não compartilha, não tem lar na religião de sua alma. Não é que você não saiba o que é ser zeloso. Você tem zelo, mas é tudo mal aplicado. É tudo terreno. É tudo sobre as coisas desta era. Não é zelo pela glória de Deus. Não é zelo pela salvação das almas. Sim, muitos homens têm zelo pelo jornal, mas não pela Bíblia. Zelo pela leitura diária das notícias, mas nenhum zelo pela leitura diária da bendita palavra de Deus. Muitos homens têm zelo pelo talão de cheques e outros livros de negócios, mas nenhum zelo pelo livro da vida e a última grande contabilidade no grande trono branco do julgamento. Zelo pelo ouro, mas nenhum zelo pelas riquezas insondáveis de Cristo. Se este é o estado de qualquer um de vocês, acorde, eu imploro, e veja sua grosseira loucura. Você não pode viver para sempre. Você não está pronto para morrer. Você é totalmente inadequado para a companhia de santos e anjos. Acorde. Seja zeloso e arrependa-se. Acorde para ver o mal que você está fazendo. Você está colocando argumentos nas mãos dos incrédulos por sua vergonhosa frieza. Você está derrubando tão rápido quanto os ministros constroem. Você está ajudando o diabo. Acorde. Seja zeloso e arrependa-se. Acorde para ver sua inconsistência infantil. O que pode ser um zelo mais digno do que as coisas eternas, do que a glória de Deus, do que a salvação das almas? Certamente é bom trabalhar por recompensas temporais. Mas é mil vezes melhor trabalhar por recompensas eternas. Acorde. Seja zeloso e arrependa-se. Vá e leia aquela Bíblia muito negligenciada. Pegue esse abençoado livro que você tem e talvez nunca use. Leia todo o Novo Testamento. Você não encontra nada lá para torná-lo zeloso? Para torná-lo sério sobre sua alma? Vá e olhe para a cruz de Cristo. Vá e veja como o Filho de Deus derramou seu precioso sangue ali por você. Como ele sofreu, gemeu e morreu por você. Como ele derramou sua alma como oferta pelo pecado, para que você, irmão ou irmã pecador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá e olhe para a cruz de Cristo e nunca descanse até sentir algum zelo por sua própria alma. Algum zelo pela glória de Deus. Algum zelo por compartilhar o Evangelho por todo mundo. Deixe-me, em seguida, dizer algo para despertar aqueles que fazem profissão de serem cristãos comprometidos, mas são mornos em sua prática. Há muitos, lamento dizer, neste estado. Se você é um, há muito neste assunto que deveria levá-lo a um exame completo do seu coração. Deixe-me falar com sua consciência. Também desejo fazer-lhe a pergunta com total afeição fraternal. Onde está o seu zelo? Onde está o seu zelo pela glória de Deus e pela propagação do Evangelho por todo mundo? Você sabe melhor do que ninguém que seu zelo é quase inexistente. Você sabe que seu zelo nada mais é do que uma fraca faísca brilhante que apenas fica lá e não faz nada. É como algo prestes a morrer. Apocalipse 13, 2 Certamente há uma falha em algum lugar se for esse o caso. Este estado de coisas não deveria ser. Você, o Filho de Deus. Você, redimido por um preço tão glorioso. Você, resgatado com sangue tão precioso. Você, que é um herdeiro de uma glória como o mundo nunca viu ou falou. Certamente você deveria ser um homem de grande zelo. Certamente seu zelo não deve ser tão fraco. Sinto profundamente que este é um assunto doloroso de se falar. Faço isso com relutância e com uma lembrança constante de minha própria fraqueza. No entanto, devo falar a verdade. A pura verdade é que muitos crentes hoje parecem ter tanto medo de fazer algum mal que quase nunca fazem algo de bom. Há muitos que rapidamente se opõem a algo, mas nunca agem. Eles realmente carecem de qualquer coisa, mesmo como fogo cristão. Eles são como os funcionários do governo holandês registrados na história do século XVIII, que nunca permitiriam que Marlboro arriscasse nada e, por sua extrema cautela, impediram que muitas vitórias fossem conquistadas. Mas, verdadeiramente, olhando ao redor da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem pode às vezes pensar que o reino de Deus chegou e que a vontade de Deus está sendo feita na terra. Tão pequeno é o zelo que alguns crentes mostram. É inútil negá-lo. Não preciso ir muito longe para obter evidências. Aponto para as muitas agências missionárias que estão tentando alcançar os pagãos em terras estrangeiras e até mesmo os perdidos de nosso próprio país, lutando e paralisados por falta de obreiros e fundos. Eu pergunto a você, isso é zelo? Eu aponto para a falsa doutrina que é permitida florescer em nossas igrejas e lares sem que seja feito um esforço para impedi-la, enquanto os chamados crentes observam e se contentam em desejar que não fosse assim. Eu pergunto, isso é zelo? Os apóstolos teriam ficado satisfeitos com tal estado de coisas? Sabemos que não. Se a consciência de qualquer um de vocês se declarar culpada de fazer parte das fraquezas de que acabei de falar, eu os convoco em nome do Senhor para que despertem, sejam zelosos e se arrependam. Não deixe que o zelo se limite àqueles que estão ocupados ganhando dinheiro no mercado ou nas bolsas de valores. Não sejamos tão zelosos em buscar riquezas ou em fazer novas descobertas no mundo, mas indiferentes em enviar o Evangelho aos pagãos, ou em arrancar os católicos romanos do fogo do inferno que se aproxima, ou em compartilhar o Evangelho com aqueles em nosso próprio país. Nunca houve tantas portas de oportunidade abertas. Nunca houve tantas possibilidades de fazer o bem. Eu detesto aquela melindre que se recusa a ajudar os ministérios cristãos se houver uma imperfeição nos métodos pelos quais o trabalho é realizado. Nesse ritmo, nunca faríamos absolutamente nada. Resistamos aos sentimentos se formos tentados por ele. É um dos esquemas de Satanás. É melhor trabalhar com instrumentos fracos do que não trabalhar. Em todos os momentos, tente fazer algo para Deus e para Cristo, algo contra a ignorância e o pecado. Dê, ensine, admoeste, visite, ore, conforme Deus o capacitar. Apenas decida que todos podem fazer alguma coisa e resolva que você, de qualquer forma, fará alguma coisa. Se você tem apenas um talento, não o enterre no chão. Tente viver sua vida de modo a sentir sua falta quando você se for. Você pode fazer mais em 12 horas do que a maioria das pessoas já fez em qualquer dia de suas vidas. Pense nas preciosas almas que perecem enquanto você dorme. Vá em frente, se quiser, e deixe-se levar pelos seus conflitos internos. Vá em frente e analise seus próprios sentimentos e lamente seus próprios vícios se você estiver tão determinado. Mas lembre-se de que todo esse tempo as almas estão indo para o inferno e você pode fazer algo para salvá-las trabalhando, dando, escrevendo, implorando e orando. Ah! Acorde! Seja zeloso e arrependa-se. Pense na brevidade do tempo. Você logo irá embora. Você não terá nenhuma oportunidade para obras de misericórdia no céu. No céu não haverá pessoas incultas para instruir e não convertidas para salvar. O que quer que você faça deve ser feito agora. Oh! Quando você vai começar? Acorde! Seja zeloso e arrependa-se. Pense no diabo e em seu zelo para destruir as pessoas. Foi uma declaração solene de Bernard quando ele disse que Satanás se levantaria em julgamento contra algumas pessoas no último dia, porque ele havia mostrado mais zelo para arruinar almas do que para salvá-las. Acorde! Seja zeloso e arrependa-se. Pense em seu Salvador e em todo o seu zelo por você. Pense nele no Getsemane e no Calvário derramando seu sangue pelos pecadores. Pense em sua vida, morte e sofrimentos. Tudo isso ele fez por você. O que você está fazendo por ele? Oh! Decida que no futuro você gastará e será gasto por Cristo. Acorde! Seja zeloso e arrependa-se. Por último, deixe-me encorajar todos vocês que são cristãos verdadeiramente zelosos. Só tenho um pedido a fazer, e é que você persevere. Eu imploro que você mantenha seu zelo e nunca o abandone. Exorto-te a nunca deixares de fazer as coisas que fazias no início, a nunca deixares o teu primeiro amor, a nunca deixar que se diga de ti que as coisas que fizeste na primeira parte da tua vida cristã foram melhores do que as coisas que fizeste nos seus últimos anos. Cuidado com o esfriamento. Tudo o que você precisa fazer é ser preguiçoso e ficar parado e logo perderá todo o seu zelo. Você logo se tornará outra pessoa do que você é agora. Oh! Não pense que esta é uma exortação desnecessária. Pode ser verdade que jovens crentes sábios são muito raros, mas também é verdade que velhos crentes zelosos também são muito raros. Nunca se permita pensar que pode fazer demais, que pode trabalhar arduamente demais e ansiar pela causa de Cristo. Para cada pessoa que faz demais, mostrarei a você mil que não fazem o suficiente. Em vez disso, pense que a noite está chegando quando ninguém pode trabalhar. João 9.4 D. Ensine, visite, trabalhe e ore como se estivesse fazendo isso pela última vez. Leve a sério as palavras de um cristão zeloso que disse quando lhe disseram que deveria descansar um pouco. Para que devemos descansar? Não temos toda a eternidade para descansar? Não tema a reprovação dos homens. Não desmaie porque às vezes você é abusado. Não deixe que isso o incomode se às vezes você for chamado de intolerante, fanático, louco e tolo. Não há nada de vergonhoso nesses títulos. Frequentemente, eles foram dados aos melhores e mais sábios dos homens. Se você for zeloso apenas quando receber elogios por isso, se as rodas do seu zelo precisarem ser lubrificadas pelos elogios do mundo, seu zelo terá vida curta. Não se importe com o elogio ou a carranca do homem. Só há uma coisa pela qual vale a pena cuidar, que é o louvor de Deus. Há apenas uma pergunta que vale a pena fazer sobre nossas ações. Como elas aparecerão no dia do julgamento? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.